Vá, fale pelos montes Por toda terra e lugar Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Por toda terra e lugar Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Por toda terra e lugar Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Nasceu na vila de Belém Na pequena cidade de Davi O amor de Deus veio ao mundo Diga que Cristo já nasceu Num berço tão humilde nasceu Ninguém em seu coração quer morar Sim, a todos quer salvar Diga que Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Vá, fale pelos montes Vá, fale pelos montes Por toda terra e lugar Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Nosso conselheiro Forte Deus, fale pelos montes Forte Deus e maravilhoso Que Jesus Cristo já nasceu Vá, fale pelos montes Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu Cristo é Senhor Cristo é Senhor Ele é o povo Ele é o povo Ele é o povo Eu tomarei Eu tomarei que Ele nasceu Eu tomarei que Ele nasceu Vá, fale pelos montes Vá, fale pelos montes Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu E Jesus Cristo já nasceu Ele 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 nasceu Vá, fale pelos montes Que Jesus Cristo já nasceu